Outra atividade do Fórum Social Temático é o Fórum de Mídia Livre, mais um espaço para o cidadão dizer o que pensa. Esse encontro é tema do Outro Olhar de hoje. O vídeo foi produzido por Nelson Pombo Jr., que participa do Fórum. E nós podemos interagir, qualquer um de vocês e eu. A cultura livre é uma cultura aberta. Quando nós colocamos o compartilhado, nós impedimos sequer que o mercado se aproprie da nossa experiência. Por que não nos reunimos todos juntos e somarmos forças, para que a nossa voz de fato ecoe? Aí, branco, índio, no mesmo horizonte, na mesma circulação, todo mundo por igual.